O governador em exercício José Paulo Cairoli visitou nesta quinta-feira as obras de restauração do crema Erechim na ERS 467 no município de Ibiaçá e conversou com autoridades e lideranças locais. Segundo Cairoli, é dever do governo melhorar a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Acho que nós estamos recuperando diversas estradas em diversas regiões e aqui é mais uma delas, aqui é uma estrada que estava projetada há quatro anos para estar em funcionamento. Então é uma estrada que mostra a nossa determinação e a nossa preocupação de ir dentro da medida do possível, da nossa capacidade financeira, poder atender a comunidade do Rio Grande do Sul. Então, independente da co-partidária, não estamos olhando para quem ganhou a eleição ou quem perdeu a eleição, estamos olhando para o cidadão, aquele que paga imposto, aquele que gera riqueza e gera renda. Nós podemos, como dever nosso de Estado, atender aquele Estado que funciona, que é o Estado do empreendedor, Estado do produtor e a infraestrutura é fundamental para esse segmento. Acompanhado dos secretários dos transportes, Pedro Westphalen e de comunicação, Kleber Benvenu, eles percorreram o trecho de oito quilômetros da rodovia, que recebe serviços de manutenção, drenagem e sinalização. Hoje, essa região aqui é uma outra região. Você me fala muito bem, nós não conseguimos andar. Olha, nós estamos fazendo um trabalho celere, com profundidade, com qualidade, que é a marca do Sartori, é a marca do nosso governo. Portanto, nós vamos ver como é que estão os andamentos, mas já de antemão tivemos boas notícias dessa região. Quero também adiantar a vocês que mais três novos cremas estão sendo licitados, já tem ganhador também, o crema Passo Fundo, o crema Palmeiras, o crema Santa Maria e mais dois em licitação. O prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequin, agradeceu ao Estado pelo investimento que vai fortalecer a produção da região. Representa um avanço, um olhar para essa comunidade, para essas comunidades, para que elas possam continuar, as famílias possam continuar aqui, nas suas propriedades, produzindo alimentos e contribuindo para o desenvolvimento do Estado. A duração do programa é de cinco anos, com recursos provenientes do Banco Mundial. A execução dos trabalhos passa por avaliação constante, de acordo com indicadores de desempenho estabelecidos contratualmente.